Goiás vai receber 17 mil doses de vacina do laboratório americano. O imunizante da Pfizer se junta agora a outros dois que já são aplicados no Brasil, Coronavac e AstraZeneca. Esta médica explica a diferença entre as três vacinas. Cada uma delas utiliza uma plataforma de produção diferente. Significa que cada uma delas tem uma tecnologia de desenvolvimento diferente. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, que é uma tecnologia das mais antigas que a gente já usa em várias outras vacinas. Ela usa o vírus inteiro morto, não capaz de produzir doença. A vacina da AstraZeneca, a Covishield, ela utiliza uma tecnologia que se chama vetor viral não replicante. Então ela usa um viruzinho que tem o potencial de infectar chimpanzés, mas que não se replica no corpo humano, para carregar o material genético do coronavírus e induzir uma resposta imunológica no nosso organismo. Já a vacina da Pfizer, ela é composta por uma tecnologia de RNA mensageiro que carrega um pedacinho do material genético do vírus para dentro da nossa célula, induzindo a proteção, a formação de anticorpos contra uma proteína viral específica. Mas ela não faz a incorporação desse material genético do vírus ao material genético humano, que é uma dúvida bastante frequente. A vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech já é aplicada em outros países. Rogério é técnico em cirurgia e mora nos Estados Unidos há 20 anos. Ele já recebeu as duas doses da Pfizer. E aí no meu cartão aqui diz que tomei dia 18 de dezembro e a segunda dose foi dia 8 de janeiro desse ano. Mas tá tudo bem, tudo ok, não me sinto mal. Só a primeira dose que foi, senti como enxaqueca, né? Todas as vacinas podem dar reação adversa. As mais comuns são reações locais, vermelhidão, dor no braço, reações típicas de qualquer vacina, né? A vacina da gripe, por exemplo, dá muita reação local e essas não são diferentes. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer é de 21 dias. Neste primeiro momento, apenas as capitais vão receber os imunizantes. Essas chegadas de 17 mil doses da Pfizer que vem na semana que vem serão aprendizado tanto para a equipe estadual quanto para a equipe do município. Por quê? É uma vacina que desde o processo de armazenamento, transporte e até aplicação, ela é diferente de todas as outras que a gente já usa habitualmente. Então nós teremos momento aí dessas primeiras doses de aprendizado para que a gente possa, inclusive, capacitar os demais municípios para recebimento, armazenamento e aplicação dessa vacina. O Ministério da Saúde informou que vai enviar duas remessas diferentes para os estados. Cada uma com 500 mil imunizantes. Dos 17 mil que Goiás vai receber, todos serão destinados para a aplicação da primeira dose. E é importante que todo mundo tome no momento certo, independente de qual tipo de vacina esteja disponível. Claro que todos nós gostaríamos de receber uma vacina que nos garantisse uma proteção maior. E isso é muito compreensível, esse desejo é muito compreensível. Mas nós temos que pensar que todos nós estamos correndo risco. Então confiem, não aguardem, se está na sua vez de vacinar, vacine. Então, vamos lá.